Hoje, nas novelas da tarde do SBT. A sorte está do nosso lado. Não é bem assim. O assalto a sua esposa deve ter partido de alguém de dentro. Não viu a minha mulher antes dela ter sido atacada? Veio até aqui e entrou para buscar umas coisas no escritório. Você tem alguma notícia da Josefina? Entre pistas e suspeitas, surge uma prova. A Josefina Monterrubio foi quem escreveu a carta da bonita. Hoje, 15 para 7. Quando me apaixono. Quando me apaixono.